Esta é mais uma exclusiva do Estúdio Vendaval das Pedras, comando DJ Ronilto. Esta é mais uma exclusiva do Estúdio Vendaval das Pedras, com um bombardeio de pedras. Se você quer tocar pedras bonitas na sua sequência, então não perca tempo, grave as pedras do Estúdio Vendaval. Esta é mais uma pedra exclusiva do Estúdio Vendaval das Pedras, o Estúdio Vendaval das Pedras. WhatsApp 984277090